Na cidade da Praia, o Ministro da Cultura afirmou que a celebração e consagração da morna a património imaterial da humanidade é apenas o início de uma grande caminhada e um futuro glorioso para toda a cultura capo-verdiana. Na Ilha do Maio, os jovens defenderam que é preciso a criação de um plano de comunicação para a divulgação da ilha como reserva mundial da biosfera e as vantagens em termos de conservação e econômico que isso pode trazer para a ilha. Sobre o alegado testa de ferro de Maduro detido em 12 de junho na Ilha do Sal, o Tribunal da CDAO ao qual Cabo Verde é membro pediu o fim do atual regime de encarceramento do colombiano Alexab para cumprir a prisão domiciliária. Técnicos da Delegacia da Saúde da Brava e do Banco de Sangue do Hospital Regional São Francisco de Assis vão trabalhar na sensibilização dos bravenses sobre a importância da doação de sangue. Na ilha de São Vicente, o projeto Costura Esperança capacitou 24 mulheres da Baía das Gatas, Norte da Baía e Salamança com formação em costura que durou quatro meses. O objetivo é criar uma cooperativa.